Música Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que sobrou Com meu coração cansado, Jô, te adorei Com uma vida ocupada e minhas coisas programadas Por minhas prioridades me alegrei E na puros desses pode incluso suceder Que uma vida é a família que tanto amou Fui buscando assim tus planos Que recorde os anos Em que o homem te adorava só por placer Para adorarte Quero volver Hacia tus braços e viver Todo de novo Priorizar Tu coração Já não renuncia a nuestra comunión Nada justifica uma vida assim Jô, não puedo ser feliz Se tu, Senhor, não estás em mim Vem, Senhor Assume Eu primeiro lugar Me prioridade eres Tu, Senhor Por sobre todo lo que há Jô, não quero vanidade E haver chegado ao fim Aprovechando ao mundo E perder-te a ti Quero perfumar o céu Com a fragrância de luz Quero revelar em minhas palavras Tu sabor Construir Construir também Construir também Mi casa Um lugar Para Los dois As coisas Que necessito São Para Depois Só quero Adorarte Por inteiro Adorarte Já não Vou Entregarte E o tempo Que sobrou Aqui Estou Quero Volver Hacia Tus braços E viver Todo De novo Priorizar Tu coração Já não Renuncia a nuestra comunión Nada Nada justifica Uma vida Assim Eu não Puedo Ser Feliz Se Tu, Senhor Não Estás Em Mí Vem, Senhor Assumir É o primeiro Lugar Mi prioridade Éis Tu, Senhor Por sobre todo Louquinha Por sobre todo Louquinha Por sobre todo Louquinha Amém Mãe 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 Amém Também Mãe Legenda Adriana Zanotto